Agora, expliquem-lhe o jogo, com bola e sem bola, mas acima que tudo tenham prazer, tenham a bola. Joguem, toquem, toquem, façam os movimentos à possibilidade, liguem-se enquanto equipa e lá dentro comuniquem uns com os outros. Mas desde o início, é o último jogo, o objetivo que eu não disse, que não deveria deixar de ser, é jogo para ganhar. Jogo para ganhar agora, tem que ser desde o primeiro minuto. Os primeiros minutos vão mostrar aquilo que nós queremos do jogo. A forma como nós vamos entrar, vão tentar aquilo que nós queremos do jogo. Tanto que sou boba, ou sem ela, temos no início, é para continuar o fio, ok? Joga em bola! Não interessa o jogo, não interessa a camisa que a gente veste. Tem que ganhar essa porra. O Porto Aluno Jogos por um Goi Fica! Em responsável, é para Wikile território! T земuma! Porra! Super种 talking, é para a qualça o tempo�! Muito obrigado! Super deputado! SuperY deberiaexter! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL